Fala galera, beleza? Sou o Velão Kida, começamos esse vídeo e dessa vez galera, nós estamos aqui gravando o nosso amiguinho aqui de novo E tem um aranha gigante ali Galera, olha só isso, o machado ele está simplesmente na ponta, ele está quase quebrando Não sei se vai dar pra gravar um vídeo inteiro, do tempo mais ou menos que eu gravo Ou se o vídeo vai sair menor, não sei o que vai acontecer Aí eu preferi gravar com esse aqui, ainda está melhorzinho E não sei, vamos ver né, eu espero ele não quebrar tão rápido, sei lá Mas, é, eu espero que ela dure um pouco Oi pessoas Oi As pessoas respondeu você Onde é, Antônio? A quarta coordenada De acordo com minha bússola Vê, dá uma olhada se a gente já completou a quantidade total de obsidian Vê aí, eu só tacasse que eu peguei Aí, pega Bom, é, como que? Primeiro passo Eu taquei ali Segundo passo Calma, é que eu preciso Eu taquei ali Vinte e quatro obsidians É Já temos? Segundo É, vinte e quatro foi só a quantidade que eu te entreguei, né É Segundo Dezesseis obsidians Mas tem as outras dezesseis? Você conseguiu pegar dezesseis? Ou se ela é redão mesmo? Eu consegui pegar trinta Ah tá, então tudo bem E depois mais oito obsidians Ah, então tudo bem Deixa pra lá o que eu falei, né E agora temos a quarta coordenada Mas, tipo, é só isso até agora? No momento é só Agora a gente tem que saber o que que tem É porque você tinha falado na última coordenada que tinha precisado de diamantes, sei que lá Ou você tá querendo só me roubar mesmo? Não, mas realmente precisa de diamantes Então, quantos? Aqui no calo Ué, então como é que você sabe? Porque tá escrito Dezesseis obsidians acima dos diamantes Ah, saquei Você só não sabe quantos ainda, né Então bora Isso Quarta coordenada É Em cima dos diamantes Pra onde? Pra cá Pra cá Pra cá Aqui Pra cá O criou tá me casando mal, sabia? É A gente nem tá mais na neve Mas tudo bem Você ainda deve tá com gripe, né Porque ficar quatro anos De bar de neve Não deve ser legal É Então É complicado Onde você tá? Eu tô aqui E aí De acordo com a minha bússola, cara É pra Lá Ah, vamos subir tudo de novo Pelo amor de Deus Nossa Pelo amor de Deus Digo eu Ai Cai Meu Eu ainda torci o tornozelo Não torce Isso pra Deus, senhor Seu torceu pra quem? Eita Ok Galera, galera A gente tá um pouco longe dele Ele não tá escutando Ele não tá escutando A gente falando É Eu só queria falar pra vocês Que esse cara Ele é Completamente louco Galera Ele não é normal Ele Ele fica Falando as coisas Nada a ver Entendeu? Ele Tipo Nem parece eu Eu sou super normal Falando aqui com vocês Entendeu? Nessa gravação aqui Mas Eu sou normal Ele é doido Entendeu? É isso aí Tchau Vamos lá Voltar pra perto Tá Alô Cadê você Aliote? Onde você tá? Eu tô Eu tô aqui Eu fiquei um pouco pra trás É porque eu Me perdi Ah Oh meu Deus Onde o senhor tá? Onde o senhor tá? Sabe Onde a gente Se 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 encontrou agora há pouco? Oi Ah Te achei Te achei Te achei Te achei Aqui Te achei Tô 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 indo Tem um Bicho verde Vamos Então aqui também É então bora Vamos esperar ele Não Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tô Eu tô Eu tô correndo junto com o bicho verde Ai Ai a água Eu preciso de beber Calma Ai que delícia de água Meu Deus Você não quer beber água não? Não Obrigado Que água nojenta Água de blama Ou Vamos Eu acho que Onde eu sei que sou Ah Vai procurando aí a coordenada Eu vou fazer Eu tô pensando em fazer um balde Porque a gente já leva um pouco d'água né É Talvez Faz sentido O problema é que se eu O problema é que se eu pular Ou correr Pode derrubar o balde né No meu bolso Então acho melhor não Não Mas eu vou levar porque Mesmo se derrubar Derrubou Fazer o que né Mas Mas não derrubar Pelo menos a gente tem ele aqui É Deixa eu ver Se eu encontro o senhor Meu Deus Achei Eu Eu não gosto mais de água Por que não? O senhor disse que gostava no último episódio Da gravação No último episódio da gravação Eu não gosto mais de água Por que não? Porque a água é do mal Ah É Eu já fui muito tempo que eu não durmo velho E sei lá Quando eu não durmo Eu fico meio assim Energizado sabe Parece que eu fico louco Te entendo Ai Entende? Pois é Acho que a gente não é muito igual não Eu tava no saco Eu pensava que a gente era igual Mas a gente não é muito igual não É Um de nós dois é mais louco sabe Ah É Ah Eu vou pular Ah eu vou pular Eu queria saber onde o senhor tá Eu 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 tô descendo Porque eu tô perdido Desci Pulei Ai meu Deus Antes eu pulou Ai meu Deus Mãe de taranha Ai Que dor Eu pulei na quina Da Onde você tá? Eu tô aqui embaixo Embaixo de onde? Onde você bebeu água Ah tá Senhor eu vi um monte de lava aqui velho Cadê o senhor? Tem um aranha maldita atrás de mim Tem um aranha maldita atrás de mim Ah eu tô so Socorro Tem um aranha atrás de mim Meu Deus Tô indo Ai me ajuda Tem um aranha gigante Aranha gigante Pronto cheguei Senhor eu vi um lugar cheio de lava e não sei o que mais E Essa aranha? Ah sim Ah matamos É quer dizer eu matei né Não eu matei Não foi eu Quer um óleo de areia? Não quer não Obrigado Senhor eu achei um lugar cheio de lava Foi muito louco Tá Mas vamos lá Onde é? Uou 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 É um pouco fundo Eu acho que cair daí não seria uma boa ideia Né Eita escureceu ali do mar Tá onde só tá? Vocês também que é meio embacumbado Embacumbado Tô aqui ó Tô nesse coelho Tô em cima de você Não Tchadam Cê é doido? Em cima de mim Mera sério Onde nós estamos chegando? Não sei Eu tô subindo aqui pra mim Peraí A gente tava ali agora A gente tava ali há umas meia hora atrás A gente ainda tá aqui ainda Onde cê tá? Meu Eu tô aqui Aqui tá onde? Em cima das coordenadas Peraí Onde cê tá? Em cima de qual coordenada? Ai chuva maldita Como assim? Aqui na coordenada Aqui tá mostrando que As coordenadas é aqui Aqui na onde? Aí? Aqui Mas como? Realmente É aqui ó Eu falei Aqui é onde eu falei pra você A lava Que que é isso? Nossa Eu vi ela Só que eu vi de longe Hã? Vamos pular Não Pula nela Não, pula nela não Você é doido Queima Eu vi ela Só que Não, é legal Eu vi ela Só que eu vi de frente Ali ó Tava mais ou menos pra lá Perto daquele porco lá Ó Eu tava me camuflando De porco também É Cuidado Vamos com calma dela Peraí Mas se ela era ali Talvez Será que ela Será que a Será que deve ser tipo uma cachoeira de água Sabe? Aquelas cachoeiras de água que tem uma caverna dentro Será que é só que com lava? Deve ser muito estranho não Porque com lava Então Tenta Tenta entrar Não Vai lá você Não, tenta Vai lá E você vai pra frente Não Pode tentar Você é mais novo que eu Não É porque Como o senhor é mais velho O senhor já viveu demais Qualquer coisa Se der alguma coisa errada Entendeu? Aí eu ainda tenho muita coisa pra viver ainda Não Olha Eu garanto Não vai dar nada errado Você tem que ir Não Mas é porque Não pode É destino Peraí Eu tenho um Eu tenho uma água Talvez se eu tocar água Ela Ela Seca É seca essa Olha Eu acho melhor não Olha só isso Funcionou Funcionou E Ok E essas pedras Hã? Pois é E as pedras As pedras E pedra Ah Meu Deus Você Você sabe que eu dei o água Que você jogar água na minha cara Não Você gosta de água Você disse Olha que legal E a palavra não avança mais Depois que a gente taca o negócio aqui Ah Interessante Vamos continuar aqui Talvez a gente consiga Talvez a gente consiga Transformar ela Toda em pedra A gente consiga entrar Quebrou as pedras E entrou lá dentro Tcharam É Porque faz sentido Ai Ah Para de me molhar Eu só tenho essa roupa Não Não Cara Fica assim não Eita Agora tá ficando difícil de De Negócio aqui Se eu não quero saber De ajudar as pessoas É É que Não me deram balde Sabe É porque Eu também não tenho Ah Eu tô exausto Ah Tá Só não tenho outra ideia Mesela não Porque pelo que eu tô vendo Vai demorar Dois dias aqui Toda essa água Me deixa exausto Eu vou tirar uma soneca Não Eu vou tirar uma soneca Você é louco Não Ai ai Tô queimando Ah Tô queimando Tô queimando Ai meu Deus do céu Tô queimando Tô queimando Faz menos barulho Por favor Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tenho um pedaço De pau aqui Ai você vai ver O quanto você vai dormir Eu vou te dar Vou dar uma paulada Bem de sua bunda Vira aqui Vira aqui Ó Ó Ó Também tem Você acha que eu não tenho não? Ó Você acha que eu não tenho também não? É Tá Vai lá Vai apagar o fogo Vai Acordei Olha Interessante O que? Você jogou a água Aí né Foi Ih Tem obsidian aqui Ah Tá obsidian aonde? A água transformou a laga em obsidian Sério? Yes Que interessante Então A gente pode Sei lá Pode fazer obsidian Que louco Ai meu Deus Hum Eu não Sabe As vezes eu queria ser um caminhão Pra que? Não sei Caminhões São legais E o que que é caminhão? Você não sabe o que é um caminhão? Não O que que é? Um caminhão É É Aqueles troços Gigante Que carrega água Hum E o que que é um troço gigante? Um troço? Não sei Senão não tem gente falando besteira pra mim não Sou uma pessoa pura Não é besteira não Rapaz Ah tá Um troço gigante que carrega água São É As Aquelas Aqueles caminhão que carrega água Caminhões São Ah Secou a água Secou a água E agora A gente não tem mais água Eita Secou a água O jeito que você entrar Mas como é que a gente vai entrar agora? Meu Deus A gente destrói mesmo a natureza Olha só o que que a nós fez A nós nada com você Hum Você 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 Olha onde eu tô Tira Você tá com a câmera né Tira uma foto minha Não A minha câmera não é de tirar foto Ela é de filmar Cadê você? Ai Aqui ó Eu tô te filmando Mas só que daqui é meio ruim Tá Então Deixa eu ver aqui Porque É A câmera tá muito tempo gravando Deixa eu ver O que que a gente pode fazer aqui Como é que a gente Alô Cadê você? Oi Eu tô aqui A gente tem que ver como é que a gente vai entrar Cuidado Ah É o bicho aqui Ai meu Deus Hum Miserável Hum Cuidado Então vamos cara Porque Tá Cuidado Coloca pedra Coloca pedra Não Sim Olha eu tive uma ideia Eu tenho pá Ah Consegui Olha Eita Eita Tem 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 Aquela Tal pedra obsidian Aqui ó Você entrou? Tem uma obsidian Aqui em cima de mim Como você Conseguiu entrar? Eu tô quebrando ela Vamos ver Eu achei Oi Eu achei Olha só Que foda Com licença Com licença Não Pera Sai Nossa Eu que tenho que ir lá Nossa Com licença Eu quero Eu quero ir lá Deixa eu ir primeiro Aí você sobe Meu Deus Mas eu que tenho que ter os livros Tá Mas você Você vai ter Eu não vou Que legal Que legal Não é legal Tem grade Não Eu tô falando Esse negócio De lava Aqui Interessante Olha Quarto Espere um pouquinho Aí Quinta coordenada E quarto passo Quarto passo Quinze blocos De diamante Na base A gente precisa De quinze Quinze blocos? Isso Mas como é que a gente vai fazer quinze blocos? Eu também não sei como se faz isso Meu Deus É complicado Pera E aqui temos a quinta coordenada Ah Idiota Idiota Mano Que que tu Tatu 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 Eu tô aqui fora já Tchau Eu vou montar o portal sozinho Você vai levar Uma bimbada Na bunda Tchau Eita Achei uma coisa interessante O que? Ai miserável Tá Tá Eu vou morrer também Não vou não Vou não Ah não Eu queria invadir Essa lava Como é que eu saio daqui agora? Pelo mesmo jeito que eu saio E como é que você saiu? Eu tô preso Pelo mesmo jeito que você entrou Não tem como Ai meu Deus A lava tá invadindo Vem cá Pô Mas Nossa Que bicho lerdo Aqui rapaz Nossa Olha o que você fez Dá uma ajuda aí Velho Tá cheio de lava Como Como eu vou te ajudar Você tampou tudo Eu tô preso Velho Tá querendo como É bom ficar preso? Me tira daqui Me tira daqui Como é que eu vou sair daqui? Eu só observo A merda Que você fez Rapaz Anda logo Não reclama Que eu tô indo rápido Não Anda logo Eu não tô aguentando Ficar aqui Tá me dando A fobia A fobia Tá me dando A fobia A socorro Ai saiu Nossa Ai ar livre Asma Ai velho Ai Nossa senhora Tá Meu Deus É Esse trem é muito doido Eu tava ficando sem ar na dedo Sério Eu tava dando a fobia Interessante Vem cá Então vamos terminar o vídeo Já? Ele A câmera já tá quente Vamos subir lá em cima Pra nós Porque nós terminamos É porque subir lá embaixo É meio complicado Meu senhor Eu não falei com você Falei com As pessoas aqui Da gravação Não falei com você Tá bom Então Vamos subir lá em cima Sério? Eu não falei com você Falei com as pessoas aqui Da gravação Ok Então vamos subir lá em cima Sério? Não Eu não falei com você Falei com as pessoas Da gravação Então vamos subir lá em cima Sério? Deixa eu me falar Do jeito que eu quiser Oxe Só tá morrendo senhor É um infarto Me explica Me ensina Como é que faz O negócio primeiro O que? Me ensina A fazer o negócio primeiro Antes de morrer Que negócio? Ah o portal Ah então Você só tá me ajudando Por causa do portal Interessante Você acha que eu iria Tá te ajudando Por causa de você Ah interessante Interessante hein Tô brincando cara É amiguinho Aham Ah então não é então Já subimos aqui em cima Vai Eu vou filmar assim Porque não tá dando Pra pegar direito Então assim vai pegar melhor Bom Ah tô com a câmera aqui já É Então é isso galera É Compartilha lá Pros seus amigos Ê Tá Então galera Compartilha lá Pros seus amigos E É Eu tô aqui Com o nosso amiguinho Aqui Ele vai ajudar a gente Nessa longa jornada Meu Meu Deus Você quase me derrubou E Eu tô tomando uma pontinha Também E Compartilha esse vídeo Comenta aí Fala aí alguma coisa Galera pra gente Isso vai ser muito importante Ah eu vou cair E Que vai ajudar Que ajude a gente Entendeu E quando eu dormir Eu vou Ficar sabendo de tudo Que vocês falaram Nas últimas quatro Nos meus últimos quatro É Gravação Nas minhas duas Últimas Na Nas minhas Nas minhas últimas Quatro É Gravações Vocês vão saber Ou Eu vou Eu vou ver o que vocês falaram aí E tal É Não sei O que eu tô morrendo de sono Talvez eu Talvez eu dormir agora Ali num buraco ali Ou eu continue Não sei Mas Comentem aí Eu preciso muito da ajuda de vocês Fala Me dão alguma ajuda aí O que que eu devo fazer aqui O que que vai acontecer Se eu devo acreditar nele Ainda Porque eu ainda não sei Se eu devo acreditar nele E eu não devia falar na frente dele Mas não me importa Oi Foi mal A rota É Então Você a rota na minha cara Ainda Com a equação Eu esperei você vir aqui Pra rotar Foi de propósito Galera Eu nem tenho comida Pra rotar aqui ainda Nossa É Então é isso galera Valeu Falou E Tchau pessoas Tchau 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 Tchau